Gift Cards pra você recarregar e continuar ouvindo suas músicas e filmes preferidos Comprar aquela skin que você tanto queria e ficar gemadão Acesse reidoscoins.com.br Ih, passei, passei Passa, 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 passa Passa, 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 passa Caralho, meu irmão, que porra é essa, cara? Que porra de defesa é essa, cara? Que porra é essa? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ai, que bem tão safado Sai cora Sai daí, rapaz Moleque, mandei tu sair Ai, ai Oh, cara, olha o que eu tô fazendo sozinho aqui Passei por todas as portas Que porra é essa? Caralho, moleque Que porra é essa, meu irmão? Eles passaram com uma cara Que porra que é essa, meu irmão? Que porra que é essa, cara? Não é possível Não é possível Sozinho Sozinho ia quebrar essa porra Se tivesse mais nego aí Ganhava o vale na cara de vocês, cara Não é possível Eu vou passar